O tubarão é um tipo de peixe cartilaginoso. Ao invés de ossos, eles têm um material mais flexível, chamado cartilagem. Existem outros tipos de peixes cartiláginos, como por exemplo as raias e químeras. Os tipos mais comuns de peixes cartiláginos são os tubarões e as raias. Assim como a maioria dos outros peixes, a maioria dos peixes cartiláginos têm brânquias ao invés de pulmões e respiram água ao invés de ar. Os tubarões têm dentes renováveis e podem ter milhares de dentes durante a sua vida. Por essa razão, alguns tipos de tubarões que são extintos hoje são conhecidos apenas pelos seus dentes. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora os 5 maiores tubarões do planeta. Megalodon Megalodon ou Megalodonte é o nome que a maior espécie de tubarões que já existiu na Terra recebeu por parte de pesquisadores. E se o tubarão branco é a espécie que atualmente recebe o título de rei dos mares, isso definitivamente só ocorreu porque o nosso gigante aqui acabou entrando em extinção. Ou será que não? Durante a Idade Renascentista, uma série de dentes gigantes eram encontrados fossilizados. Graças às crenças e costumes daquela época, eles eram atribuídos a dragões e serpentes marinhas. Foi então que no ano de 1667, que essa interpretação foi finalmente corrigida pelo dinamarquês e naturalista Nicolaus Steno. Nicolaus constatou que aqueles dentes gigantes, que não correspondiam à arcada dentária de nenhum animal conhecido, pertenciam na realidade a um tubarão. Os dentes eram triangulares, com potentes serras e podiam medir até impressionantes 17 centímetros de comprimento, quando medido diagonalmente. As descobertas desse naturalista acabaram virando um livro, chamado The Heed of Shark Dissected. Pela primeira vez, o megalodon era finalmente registrado e conhecido pela comunidade científica. Com o passar dos anos, descobriu-se que essa espécie gigante de tubarão foi bastante popular no período mioceno, que durou entre 20 e 16 milhões de anos atrás. O megalodonte surgiu exatamente por conta do tamanho assustador dos seus dentes, uma vez que o nome significa, em tradução literal, dentes gigantes. Segundo as estimativas e reconstituições feitas pelos pesquisadores da vida marinha, com base nos fósseis dessa espécie que foram encontrados até hoje, o megalodon tinha, em média, 15 a 20 metros de comprimento, o que corresponde a três vezes o tamanho do tubarão branco, que é a espécie de maior porte que temos referência hoje em dia. Diariamente, ele chegava a comer uma tonelada de carne, e isso significa dizer que as suas principais presas eram baleias e golfinhos. O megalodon ainda existe nos dias de hoje? A princípio, e quase instintivamente, você já deve ter se prontificado a responder um enorme não. Afinal, ninguém jamais viu um megalodon pessoalmente. Mas o que acontece é que de fato existem especulações que garantem que esse animal não entrou em extinção, mas apenas teria se adaptado a viver em águas bastante profundas, o que teria limitado o contato entre humanos e a espécie. Tubarão-baleia O pessoal do Ocean Collective Media da Austrália publicou uma impressionante foto em seu Facebook. Na imagem, é possível ver um gigantesco tubarão-baleia se aproximando de um barco cheio de turistas. Apesar de algumas pessoas acharem que é fake, o Ocean Collective jura que ela é legítima. Essa é a maior espécie de peixe do mundo, mas ao contrário de muitos tubarões, a baleia não oferece riscos, sendo bastante manso. Pode acreditar. Ele se alimenta através de filtragem da água, absorvendo plânctons e pequenos peixes como sardinhas e anchovas nesse processo. Um detalhe interessante é que o tubarão-baleia costuma viver em grandes profundidades, inclusive em lugares onde o corpo humano não suporta a pressão. Mesmo assim, em algumas regiões como o Ningalurif e Exmouth, ambas na Austrália, eles podem ser vistos mais próximos da superfície, como é o caso deste fotogênico bichão. Na imagem, ele aparece com a sua enorme boca aberta, dando a impressão de que vai engolir o barco de turistas. Entre março e julho, é a melhor época do ano para avistar tubarões-baleias na área, mas pelo jeito foram os humanos que chamaram a atenção desse curioso monstro dos mares. O tubarão-baleia pode chegar até 12 metros e pesar mais de 13 toneladas, e ele tem uma cabeça achatada e uma boca que atinge um metro e meio. Entretanto, seus olhos são bem pequenos. Será que é por isso que o da foto chegou tão perto para ver os turistas? É bastante comum encontrar empresas que, inclusive, organizam mergulhos junto com esses tubarões. A maior parte da população de tubarões-baleias está no Oceano Índico e Pacífico. Porém, essa é uma espécie ameaçada de extinção. Tubarões-frade Alguns dos tubarões-frade que vivem durante a maior parte do ano em águas e ilhas britânicas passam o inverno ao largo de Portugal. É o que revela um estudo sobre os hábitos invernais pouco conhecidos da espécie. Para além de Portugal, o estudo publicado na revista Scientific Reports revela que o Golfo da Biscaia e o Norte da África são também destinados de inverno de uma parte da população de tubarões-frade britânicos, enquanto outra parte permanece nas imediações das ilhas britânicas e da Irlanda. Cientistas da Universidade de Exeter, no Reino Unido, anunciaram que recorreram a sistemas sofisticados de rastreamento por satélite para fazerem um mais detalhado estudo até o momento sobre as movimentações migratórias de inverno dos tubarões-frade no Atlântico Nordeste. Difíceis de estudar porque passam pouco tempo junto à superfície e frequentam habitualmente águas afastadas da Terra. Os investigadores colocaram transmissores em 70 tubarões, 28 dos quais transmitiram dados durante mais de 5 meses e revelaram que a maioria dos tubarões viajaram para águas ao largo de Portugal, Espanha e Norte da África, enquanto o número menor passou inverno no Golfo de Biscaia. Os dados recolhidos revelaram que os tubarões que se deslocaram para o sul partiram no final do verão e início do outono e regressaram às ilhas britânicas no final da primavera e início do verão. O estudo confirma indícios recolhidos em anos recentes e refuta a ideia. Aceita até há pouco tempo de que tubarões-frade hibernavam em águas britânicas e da Irlanda. O tubarão-frade, que pode atingir 10 metros de comprimento, é a segunda maior espécie de peixe existente nos oceanos. A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica globalmente os tubarões-frade como espécie vulnerável, mas a população do Atlântico Nordeste está oficialmente classificada como em perigo. O Grande Tubarão Branco O Grande Tubarão Branco é um dos maiores peixes predadores existentes na Terra e mundialmente conhecido como o Terror dos Mares. Isso se deve principalmente ao seu tamanho, que pode chegar a mais de 7 metros de comprimento, pesando mais de 2 toneladas. Os primeiros vestígios do animal foram encontrados há mais de 15 milhões de anos e atualmente é possível encontrá-lo em diversos locais do mundo, especialmente onde a temperatura da água fica entre 12 graus e 27 graus. No entanto, é no extremo sul da África onde estão as maiores populações do animal e, portanto, onde há também inúmeras empresas que oferecem o mergulho com o Tubarão Branco. Tubarão Gruelândia O tubarão da Gruelândia pode viver por séculos. Circula na internet a notícia da descoberta de um tubarão de 512 anos, mas não é exatamente assim. É verdade que essa espécie pode viver muito tempo, até mais de 500 anos, mas na realidade, pelo menos até agora, os tubarões mais velhos que se saiba têm 335 e 392 anos. O tubarão da Gruelândia vive por muitos séculos, de acordo com um estudo publicado em agosto de 2016 na revista Science. Muitas das notícias circuladas se referiam a essa pesquisa, mas a análise dos cientistas em 28 fêmeas não identificou espécimes vividos além de 5 séculos. O que foi descoberto, no entanto, é muito interessante. A análise do tecido ocular sugeriu que os tubarões poderiam potencialmente viver 512 anos. No entanto, os dois maiores tubarões examinados tinham idades entre 335 e 392 anos. A espécie atinge a maturidade em torno aos 150 anos de idade. É difícil observar esses animais, pois o ambiente em que vivem é particularmente hostil aos seres humanos. As primeiras fotos subaquáticas de uma espécie vivo foram feitas no Ártico em 1995. E as primeiras imagens de vídeo de um tubarão deste em seu ambiente natural foram feitas da equipe atual do Greenland Shark, em 2003, no estuário de São Lourenço, entre o Canadá e Estados Unidos. Durante o estudo, os cientistas usaram datação por radiocarbono para medir os isótopos do carbono absorvido do tecido ocular dos tubarões da Groelândia. Graças ao tecido, foi calculado que potencialmente ele poderia sobreviver até 512 anos, mas a expectativa média de vida mais provável era de 390 anos. Mas e você? Conhece algum outro tubarão? Deixe pra gente aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima! Galera que é o Universo Curioso! Galera que é o Universo Curioso!